A antena hoje marca a presença o nosso professor Aragão com os temas habituais de ciência, da sustentabilidade. Bom dia, professor. Qual o tema que selecionou para hoje? Ora, muito bom dia. Pois, até hoje selecionámos do mar para o campo os prazeres subtis do mundo natural. De facto, o mar é e o campo também. Sem dúvida alguma. A que tem influência da natureza na vida do homem é desde sempre e há de continuar a ser. É eterna. Ora bem, tivemos a época da praia e na época da praia, como se costuma dizer, carregaram as baterias, essencialmente do ponto de vista físico, quer as vitaminas D, quer os bronzeados e tudo isso, e até a parte musculoesclética. Agora, a parte do mar, face ao tempo, acabou, ou pelo menos está mais limitada, talvez as pessoas pudessem virar para o campo e vamos ver porquê. Quem diz o campo diz essencialmente árvores, florestas e matas. É que a natureza na sua generalidade, e as florestas em particular, tem uma influência muito grande no homem. Em diversos aspectos, na estética, na poesia, no romance, até no sagrado, como sabemos que tantas religiões adoraram e ainda adoram coisas da natureza. Por falar na poesia, lembrei-me logo do Cesário Verde, que ele tem montes de poemas vocacionados para a paisagem, as florestas, os aves. É verdade, é verdade. O que explora muito é o sistema do campo. É, sim, senhor. E no romance, sei lá, por exemplo, do Rua Brandão, também escreveu muito sobre coisas dessas, e até o médico, como é que ele se chama lá do Norte, que era médico. Pois é, agora também não me lembro. Claro, pronto. Ora, isto, claro, já para não falar nos recursos naturais, que retiramos de tudo o que é natureza. Ora, o homem, quando se disponibiliza, isto é, quando sente essa necessidade para sentir os paredes do mundo natural, revitaliza-se. E vamos ver o porquê desta afirmação. O desconforto da vida, pronto, que de algum modo existe natural nas cidades, não nas urbanas, é substituído pela serenidade e pela plenitude quando se entra num bosque ou numa floresta. Então, todos mais ou menos sentimos isto, é claro, com disposição para a sentir, não é nem para cortar, nem para incendiar. Isto é óbvio. Claro, claro, claro. Estes benefícios já datam de há muitos milénios, sendo que em 1927 apareceram as denominações a arboterapia ou a arboterapia, conforme se querem ler, e a silvoterapia ou silvoterapia, que é mais, digamos, é mais evidente a palavra naquilo que é significado, já em 1927. E a verdade é que houve inúmeras pesquisas de caráter científico, que é algo, portanto, que nos interessa, além da experiência empírica, tem a sua validade, mas a científica permite-se fazer afirmações um bocadinho mais certas, pelo menos até a nova descoberta é o contrário. Mas tem fim de comprovar que um simples passeio numa mata tem um marcado impacto positivo sobre o ser vivo, em particular o homem, que estamos a falar, reduzindo o estresse, reduz a ansiedade, diminui a depressão, diminui a raiva e a frustração, sentimentos, infelizmente, tão comuns na vida urbana atual. Sem dúvida. E cada vez mais há mais pessoas a praticarem o chamado trekking, aquelas caminhadas pela montanha, não é? Correto. Sim, senhor. E, como disse no princípio, se tiverem pré-respostas a sentir mais do que a simples caminhada, é que se consegue realmente tirar esse benefício. Além, obviamente, do oxigênio, com uma densidade relativa na atmosfera, no ar, maior aí, uma vez que estamos juntos, quem o produz, do que noutros lados. E já se fizeram a experiência nesse sentido e confirmam que há redução da tensão arterial, há redução do cortisol, que é a hormona da ansiedade, e melhora as defesas imunitárias. Por exemplo, no Japão, no Japão atual, fazem-se os chamados banhos de floresta. Ora, o que é isto? São passeios no meio do arboredo. Por exemplo, nos Estados Unidos, pratica-se o abraço às árvores. Na Bélgica, faz-se o encontro com as árvores curativas. O que é que eles querem dizer com isso? Pensa lá, determinado tipo de árvores talvez seja mais agradável de abraçar, estar junto delas, e as pessoas tentam-lhe como que repassar os seus sofrimentos e os seus desenganos, friccionando as próprias árvores. É um hábito bastante comum. Às árvores, em princípio, não fará mal nenhum, e se as pessoas sentem melhor, e de facto sentem, pois sim, senhora. São práticas muito pessoais, claro, com resultados diferenciados, até para a mesma pessoa em momentos diferentes, porque isto envolve um determinado estado de espírito, e o nosso ao longo do dia, pois vai variando, com Santas e Smet, se não já acontece. Mas que há relaxamento e diminuição do estresse, isto é inegável. Agora, o mundo se procura, mas o porquê disto? Será que a cor dele é relaxante? Lembremos que os hospitais são pintados por dentro o mais possível de verde. Serão as emanações boláteis das árvores? Será a energia que nelas flui? Que, realmente, pois, a gente não a vê, pois não vemos energia nenhuma. A eletricidade, quando muito, vemos é uma faísca, mas isto já não é, é o resultado da energia, já é matéria para a gente a ver, mas das árvores flui, efetivamente, energia. Será tudo junto? Há quem diga que é devido à ausência nesses locais das edificações. humanas que são muito artificiais. De facto, se fizer este tipo de visita, de estudos, de trekking, junto de arvorezos ao longo das estradas, verifica-se que os benefícios são muito inferiores aos de uma árvore que estejam incluídas num bosque longe, digamos, do humano. Durante a Covid-19, países como a Islândia adotaram medidas que incentivaram a população ligar-se às árvores, através do enlançamento do abraço às árvores, coisa que no Japão, portanto, já faz parte do Programa Nacional de Saúde, esse abraçar de árvores. Claro que eles têm uma filosofia de vida especial e isso para eles é mais fácil. Se alguém nos viria abraçado a mais árvores... São uns malucos, não é? Aquilo é que não está bom ou está a fazer coisa fresca. Mas não, realmente é... dá um certo resultado e isto é gratuito e bastam cerca de 30 segundos de enlançamento para se sentir, e eu já o fiz, para se sentir, sabe onde é que fiz? Naquelas árvores milenárias, lá ao pé de mora, as oliveiras. Aquelas oliveiras milenárias estão lá, fomos fazendo a visita e fizemos tudo isso. Mas continuando-se mais um bocadinho com as investigações, há um doutor David Sraia, pesquisador da área da cognição, portanto, da parte cerebral e da natureza, que, diz ele, que entrar numa floresta modifica a maneira como o cérebro funciona, reduzindo o estresse e aumentando a sensação de bem-estar pela produção da cérebro serotonina, que é a molécula do bem-estar. Do bem-estar, a felicidade, o prazer, exato. Para ele, uma das razões, vai dar no mesmo ponto, é a ausência de tecnologias. Mas, outra, uma senhora, a Amos Clifford, fundadora da Associação da Natureza e Terapia da Floresta, diz ela que tudo não passa de uma resposta do nosso corpo ao retornarmos ao nosso ambiente natural, a nossa origem. De facto, pois, espécie humana, para quem não tenha dificuldade de acreditar na evolução que nos parece cientificamente comprovada, pois a nossa origem vem nas florestas. Foi lá que começámos, foi lá que evoluímos, e parece haver o nosso subconsciente, que também já está em estúdio, já sabemos que é algo que determina muito os nossos atos, e o nosso sentir, o subconsciente, parece haver nele um senso de reconhecimento dessa ligação às árvores, digamos, da nossa primitividade. Já estamos fartos de sermos o tal bichinho petão, como diz uma canção do Rui Veloso. Professor, mesmo para terminarmos? Ora, pois, provado, olha, só para dizer, pronto, provado está que há redução de colesterol, há diminuição da pressão arterial, há um aumento de serotonino, há uma redução da ansiedade, a capacidade de atenção fica aumentada. e a pessoa depois de fazer isso nota-se um aumento da empatia e da conexão social de uns com os outros. Melhor medicamento que esse não há, pelos vistos. O que fica é, aproveitamos enquanto há bosque e floresta. Exato, exato. Que o homem tem-me a fazer desaparecer, entretanto, não desaparece dele primeiro. Há jovens jardins de proximidade, que é muito importante. É, sim, senhor. Que já é meio caminho andado para as pessoas usufruírem das árvores. Professor, foi um gosto de tê-lo aqui, em dois dedos de conversa. Igualmente. Até à próxima, um abraço. Até à próxima. Dois Dedos de Conversa